Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mino. Em destaque na capa do seu jornal deste domingo, temos inevitavelmente os incêndios que festigaram Braga este sábado, tendo mobilizado mais de 100 operacionais e tendo sido as situações mais alarmantes registadas em Sequeira e Guizante. Ainda em destaque, o Dia do Brasil em Braga mostrou a cultura, bem como a essência e diversidade de várias regiões deste país. E por último, agora no desporto, o clássico Minuto entre Sporting Club Braga e Vitória Sport Club joga-se a partir das 20h30 no Estádio Municipal de Braga e promete emoções fortes. Encontre estes e outros destaques do seu Diário Domingo em diariodomingo.pt, nas redes sociais e na pessoa impressa em qualquer quiosco próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.